Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Passando pra desejar um ótimo dia, uma sexta-feira super abençoada e um ótimo final de semana a todos vocês. Então, esse é o último vídeo de comprinhas de 2019, né? E eu espero que em 2020 a gente continue comprando bastante linha. Bom, então vamos lá pros precinhos. Eu primeiramente fiz essa compra. Tá mexido, Rosa, você comprou assim? Não. Tá mexido porque eu fiz a saia, né? A saia longa e a saia verano, que eu coloquei o nome, né? Saia verano. Porque eu utilizei aí o fio verano junto com a Cléa. Então, o que acontece? Eu pedi pro meu esposo comprar três verano. O que aconteceu? A moça lá vendeu pra ele assim, ó, aberto. E lógico, como tá aberto, veio um pouco sujo. Então, eu não utilizei esse novelo. Fui lá trocar. Como não tinha, ela me deu um desconto. Como eu tinha um aqui, eu utilizei o que eu tinha, mais um que eu comprei e a metade, né? Do... Da linha verano, juntamente com dois novelos de linha que eu já tinha aqui em casa e precisei. Fui lá, comprei. E por isso que tá mexido e aberto, tá? Então, é isso. A minha primeira comprinha de dezembro foi essa aqui, três verano, que eu já utilizei, né? Vou deixar aqui no cantinho. Comprei depois três novelos de linha branca, duas Cléa Mil e uma Anion, porque eu não tenho nenhum fiozinho de Anion aqui na cor branca e sempre a gente precisa, né? Pra fazer alguma coisa. Então, eu comprei. Foi R$12,50 cada novelo. O verano também, esqueci de falar, né? Foi R$12,50 cada novelo. Aqui também R$12,50 cada novelo. Então, R$37,50 e R$37,50 de verano. Domingo eu fui numa outra loja e lá tava a linha da Camila Mil, corte corrente de R$11,99. Que legal. Então, eu comprei aqui a Tex 145, que é a linha fina também, igual a Cléa Mil. Tava R$11,99. Comprei essa cor super linda, que eu amo. Quem quiser me presentear com alguma coisa nessa cor, já sabe que eu vou gostar muito, porque eu gosto demais dessa cor, gente. Cor 110. É linda, né? Esse lilás, muito bonito. Aqui é a cor azul, tipo um azubique. É a cor 139. Comprei uma pistola de cola quente, que eu não tinha. R$12,99. Não sei se o preço tá bom. Não sei se a peça presta, que eu ainda não utilizei. Tá aqui fechadinha, lacradinha. Veio dois novelos... Dois novelos, não. Veio dois bastões pequenos de cola. Eu trouxe apenas três bastões de cola quente. Cada um foi R$1,20. E é isso, gente. Essas foram as minhas compras. Então, lá no centro, eu encontro esse novelo de linha a R$10,00, tá? Acima de cinco, você traz por R$10,00 cada uma. Então, essa aqui foi R$11,99 numa loja. A Anne e a Cléa Mil foram de R$12,50 verano também. Aqui tem 500 metros, aqui tem mil. Já diz tudo o nome, Cléa Mil e Camila Mil. Então, é isso. Essas foram as minhas comprinhas do mês de dezembro, as últimas de 2019. 2020 vai ter mais, se Deus quiser e Ele quer, né, gente? E o valor total dessa compra foi R$125,00, que eu tive o desconto de R$2,50 por conta da linha que veio mexida. Então, é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Peço que Deus devolva em dobro tudo aquilo que vocês me desejarem. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que fazem os compartilhamentos dos meus vídeos, que deixam aqui embaixo dos meus vídeos comentários que me fazem melhorar a cada dia. E que deixo as curtidas, os likes, porque isso ajuda bastante aqui no canal. E é o que me faz permanecer na plataforma do YouTube, né, gente? Então, agradecer a Deus por vocês. Agradecer a Deus pela minha família que me incentiva, me apoia, né? E é isso. Que Deus devolva em dobro tudo o que vocês me desejam. Gente, se você já gostou desse vídeo, vai compartilhando, vai deixando seus comentários, deixa o like pra fortalecer aqui o nosso canal, a nossa família, tá bom? E é isso. Beijos, fiquem com Deus e até mais. Beijos, fiquem com Deus e até mais.